E aí mulher, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja começando mais um vídeo novo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o nosso primeiro Spadei do ano e ainda depois da praia. Gente, o meu estado tá crítico, pra quem não sabe, viajei pra praia esses tempos atrás e aí eu voltei uma pessoa, assim, uma mulher renovada, mas assim, fisicamente destruída e é sobre. Mas enfim, gente, desde já se inscreva no canal, ative as notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de me seguir lá no meu Instagram que vai estar passando aqui. É isso, vamos para o vídeo. Pois bem, já tô começando esse vídeo sabendo que eu... Gente, não precisa comentar aqui, por favor, que eu fico mais bonita de cílios ou, sei lá, não precisa dar a sua opinião sobre esse assunto. Eu também tô tentando me acostumar sem cílios, eu já tô vendo também que a minha pele tá um caos e eu cortei o meu cabelo, sim. E é isso, tá bom? Vamos para o vídeo, tá? Por favor, não comente da minha autoestima que eu estou, assim, entre amor e ódio com ela nessa semana. Então, se você comentar aí mal, eu vou chorar. Você quer me ver chorando? Não quer? Então não comente. Vou começar com o cabelo, vou ir para o banheiro e eu vou mostrar para vocês alguns produtos. Comprei duas máscaras novas e aí eu vou mostrar os produtos que eu vou usar lá no banheiro para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar também o tamanho que tá o meu cabelo para vocês verem atrás, ó. Tá vendo? Ele tá bem curtinho. Eu confesso que eu tô estranhando também pelo fato, né, de eu ter cortado ele mais curto dessa vez. E, assim, tô tentando me acostumar também, tá, irmãs? Comprei essas duas máscaras aqui. Essa daqui é de nutrição e essa daqui é de hidratação. Foram 20 reais cada. E hoje eu vou fazer a etapa de nutrição porque meu cabelo está sem brilho e eu tô sentindo as pontas meio espigada e frisada. Então, vou fazer nutrição. Tô levando esse meu sabonete que vocês já sabem que eu uso. A minha escovinha. Vou usar essa linha aqui da Oboticário, que é maravilhosa, gente. Recomendo demais. É um pouco caro, mas, gente, é muito, muito boa mesmo. E aí tem o condicionador e o shampoo. E aqui tem o livinho. Acho que é assim que fala. Não sei. E aí eu vou usar esse sabonete líquido pra me banhar, tá, irmãs? Tô levando a minha toquinha também. E vamos lá pro banheiro. Tô levando a minha toquinha também. Tô levando a minha toquinha também. Tô levando a minha toquinha também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou vim com o meu hidratante, que também é de bebê. Sim, gente, eu amo. Acho tudo. E vou vim passando nos meus braços e nas minhas pernas. Agora eu vou vim com o livim que eu mostrei pra vocês de nutrição. E vou aplicar no meu cabelo pra vim secando ele com um secador. E eu passo bem pouquinho, tá vendo? Vou fazer agora as minhas unhas. Elas estão precisando de manutenção. E aqui, gente, ela já cresceu bastante. As minhas unhas de baixo é bem amarelada, então não é sujeira, porque elas são amareladas mesmo. E aí, vou vim passando esmalte nelas, tão vendo? Gente, isso daqui é cola de cílios, que não sai por nada. Vim usando esses esmaltes aqui, ó, da Avon, tão vendo? Eu vou misturar os dois e tem esse daqui também. Não tem nome, né? Mas eu vou usar esses dois. Pois bem, gente, as minhas unhas ficaram assim. Olha, eu amei esse laranja. Achei que ficou super vivo. Nessas unhas que eu caguei um pouquinho, mas tá tudo bem, né? Tudo certo. Eu vou vim pra parte da pele. Eu vou passar uma máscara, vou tirar meu burso também. Vou passar um esfoliante labial. E aí, depois eu vou vim com o hidratante. O meu cabelo, gente, tá muito brilhoso. Vocês estão vendo aqui. O brilho dele tá surreal. Ele tá um pouco bagunçadinho, porque eu tava deitada. E aí, agora nós vamos pra pele. Eu vou usar essa máscara aqui, facial de argila verde. Ela é da Abelha Rainha. E eu vou usar. Se vocês escutarem o barulhinho, é porque aqui do lado tem uma serralheria. E eles estão serrando não sei o quê. Mas, enfim, vou passar. E meu rosto já tá limpo, tá, irmãs? Então eu vou vim aplicando na minha pele. Se sair alguma coisa, né? Pois bem, agora eu tenho que esperar por 10 minutos. E aí, depois nós vamos lavar o rosto, tá bom? Então eu vou esperar aqui os 10 minutinhos. Pronto, irmãs. Já lavei o rosto. E agora eu vou vim passando o hidratante. E eu vou passar principalmente aqui nessa área aqui. Que é a área que eu vou tirar meu bigode, tá, irmãs? Então vamos atachar isso aqui. E vou passar no restante do rosto também. E agora eu vou passar no restante do rosto. Agora eu vou vim com o esfoliante. Esse esfoliante é da Dapop. E ele é um esfoliante labial de canela. Parei aqui agora uma rina. Não vai dar pra me mostrar pra vocês. Mas eu preparei aqui nessa tampinha. E aí eu vou passar na minha sobrancelha. Já deixando bem claro que eu não sou profissional. Eu quero mais fraquinha. Então eu vou passar mais fraco. Porque aí sai mais rápido. Se caso der ruim, sai mais rápido, né? E, gente, geralmente eu não gosto muito de rina. Mas eu vou passar pra quando eu fizer a maquiagem, né? A sobrancelha, dar mais preenchida, entendeu? Então por isso que eu vou passar mais fraquinho. E a rina que eu uso é essa daqui, ó. Da Bela Fêmea. Ela é o castanho médio, tá? Eu coloquei duas pazinhas dessa daqui, do pozinho. E 15 gotas do fixador. Então agora eu vou limpar essa área aqui com o fixador. E vou vir aplicando a rina. E a rina que eu uso é essa daqui. E a rina que eu uso é essa daqui. Gente, acabei de tirar. E olha, assim, não ficou bom, bom, bom. Mas também não ficou ruim. Essa daqui ficou melhorzinha, né? Mas tá tudo certo, gente. Depois eu conserto com maquiagem. E tá ótimo. Então já vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like. E de me seguir lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui. É isso. Beijos na bunda e até segunda.